Bom dia, Sr. Bully! Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Eu sou um bule esperto, assim eu sou E posso mostrar este meu dom Posso tornar a alça no meu nariz Basta me tombar para o chá deitar Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Mé, mé, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre, pra senhora também E um para o menino que vive mais além Mé, mé, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre, pra senhora também E um para o menino que vive mais além Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E bingo era o seu nome E bingo era o seu nome Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Um cordeirinho, Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse, é o cordeiro também Ele a seguiu para a escola um dia Escola um dia, escola um dia Escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Fez as crianças rirem e brincar Rirem e brincar Rirem e brincar Fez as crianças rirem e brincar Ver um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou, o expulsou Então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente Mente, pacientemente Mente, pacientemente Esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro ama Maria Sim, ama Maria Sim, ama Maria Sim, porque o cordeiro ama Maria Sim, choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro A ama o cordeiro A ama o cordeiro Porque a Maria ama o cordeiro A professora respondeu Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Seu McDonald tinha um sítio E a e a e a e a i a i o E a e a a i o Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cães Ia, ia, iô Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, iô Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó ali Por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, iô Era ria aqui Ria ali Ria, ia, iô Por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mamma aqui Mamma ali Mamma, mamma Por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era quá, quá aqui Quá, quá ali Quá, quá, quá Por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, iô Oh, está chovendo Chuva, chuva Vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Joãozinho quer brincar Chuva, chuva Vá embora Chuva, chuva Vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vá e não volte mais cá Chuva, chuva Chuva, chuva Vá embora Volte uma outra hora Papazinho quer brincar Chuva, chuva Vá embora Chuva, chuva Chuva, chuva Vá embora Chuva, chuva Volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva Vá embora Chuva, chuva Chuva, chuva Vá embora Chuva, chuva Volte uma outra hora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva Vá embora Chuva, chuva Chuva, chuva Vá embora Chuva, chuva Vá embora Chuva, chuva Chuva, chuva Vá embora Nenenzinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora